Procurados pela polícia, os criminosos que chegaram armados em um canteiro de obras e atiraram contra duas pessoas no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na cidade de Nanuque. É, o Fantônio Peço chega com detalhes pra gente aí. Agradecer o pessoal da Rádio 94 pela sessão das imagens lá. Fantônio, o que que tá acontecendo em Nanuque, Fantônio? É, Nicomédias. É, Nicomédias. A paz reina em Nanuque, mas tem pessoas que às vezes não se sentem satisfeitas com isso e foi o que aconteceu. Dois operários tiveram um susto ontem quando duas pessoas armadas, encapuzadas, invadiram a obra e efetuaram disparos de arma de fogo contra duas pessoas que estavam no local. As vítimas foram socorridas até o hospital de pronto-socorro, não correm risco, mas Nicomédias foi um susto muito grande. E a polícia agora quer saber quem são essas pessoas que, encapuzadas, invadiram a obra e atiraram contra os operários. E por quê? Ontem a polícia passou poucas informações e as equipes, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, se uniram pra investigar esse caso, fazer os levantamentos e entender o que aconteceu. Vale ressaltar, Nicomédias, que a última vez que nós tivemos um crime em ambiente de trabalho, infelizmente a vítima foi morta a golpes de marreta. Nós estamos acompanhando esse caso, a evolução das investigações, do inquérito. Mas nesse caso aí, Nicomédias, as duas vítimas, dois operários foram atingidos por disparos de arma de fogo, mas não correm risco. Agora a polícia vai continuar nas buscas de informações e Nicomédias, vamos colocar o Coriol pra cantar. Diz que denuncia o 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. E ajudar a polícia a manter a paz e a tranquilidade na NUC, que esse ano Nicomédias chegou a quase 78% de redução justamente nesse tipo de crime. Crimes contra a vida, crimes violentos, Nicomédias. É, tava sossegado, né, Ivan Antônio, tava tudo em paz, mas como você disse, né, tem um ou outro que sai um pouquinho dessa toada, né, chegou no canteiro de obras plantando fogo. Uma vez aconteceu isso aqui em Valadares, né, o rapaz tava trabalhando ali na Israel Pinheiro, no bairro de Lutos, né, é, numa obra até da época do Saai, né, é, o rapaz tá lá dentro do buraco lá, cavando o trem, o outro chega atirando, né, é, cruz credo. É, Nanuque, tem que continuar a paz em Nanuque, Fantônio, pelo amor de Deus. Fantônio, depois ele volta aqui.